Eu vou te ensinar como descascar ovo cozido em menos de 10 segundos Mas antes eu vou te ensinar como preparar o ovo cozido perfeito Gente, primeiro eu vou colocar aqui a água para ferver Agora que a água começou a ferver, eu vou colocar o ovo aqui e vou deixar ele cozinhar por 7 minutos Pronto gente, eu vou agora descartar aqui a água, né? Vou tirar a água dele do cozimento E vou mostrar para vocês agora como eu vou descascar Ó gente, para fazer isso vamos precisar apenas de uma colher Ó gente, eu vou dar uma batidinha aqui para quebrar a casca Aí agora você vem com a colher E ele sai todo, tá vendo? Gente, olha que prática Vocês podem observar o ovo todo inteirinho, tá vendo? A casca praticamente sai inteira E muito prático, muito rápido Se vocês gostaram dessa dica, lembra de curtir e compartilhar com seus amigos E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo Beijos, até mais!